Fala família, tudo bom? Ah, que eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Seguinte Vocês sabem que eu abri a vaquinha Pra pagar essa mala acabada aqui, né? Ih, que essa vaquinha aqui deu o que falar Teve gente chamando, vendedor de Raw Chamando inscrito meu de Debi Metal Teve fã bobão xingando muito no Twitter Teve gente fazendo cocô nas calças Fazendo xixi nas calças, nervoso Dizendo que eu sou vagabundo Que eu preciso trabalhar Que eu não posso ficar pedindo dinheiro pros outros Que eu sou mal acabado, vagabundo Que eu tenho que trabalhar E é o seguinte, galera Eu tô aqui fazendo o anúncio oficial Em um vídeo só Pra vocês saberem o real motivo dessa vaquinha Eu já anunciei isso numa live Mas a live se perde, né? Então eu vou fazer um vídeo aqui só pra anunciar Claro que o intuito inicial Dessa vaquinha era realmente pagar A E-Wallion Eu não sou hipócrita A ideia era essa mesmo Pedir ajuda pra vocês Pra pagar essa moto aqui Que é uma moto Que eu comprei pra testar Pra provar a minha tese De que a moto é boa Mas a marca aqui no Brasil Deixa a desejar Porque ela caga pros seus clientes E até o momento Zero problema Hoje troquei o óleo Fui na RL Motos Troquei o óleo dessa moto Nenhum problema Somente reaperto na roda traseira Mas nada E aí é o seguinte, galera O intuito realmente era pagar essa moto Fiz a vaquinha Só que no decorrer Dessa vaquinha Eu... Vamos dizer que eu recebi um chamado Eu sei que vai ter fã bobão Dizendo que eu sou um pilantra Por falar isso Mas... Fã bobões Eu quero que vocês continuem me assistindo Tá? Vocês são muito importantes pra mim E é o seguinte Recebi um chamado E o chamado disse Cara Pega essa grana Esses 20 mil E dou a todo pra Laurinha E eu... Não posso deixar de atender esse chamado Porque... Eu ouço tudo que eles dizem pra mim E eu tô sendo bem sincero com vocês, tá? E sim Eu já anunciei isso numa live Os 20 mil reais Que a gente arrecadar aqui dessa moto Até o... Acho que até dia 31 de dezembro Ou até... Eu não sei que dia 30 de dezembro Acho que eu coloquei Lá na... Lá na vaquinha Os 20 mil reais Que forem... É... Alcançados Eles vão Totalmente pra Laurinha, gente 100% da Laurinha O que você der os 20 mil reais Aí sim eu pago essa moto Vou dar um exemplo Vamos supor que até o dia 30 de dezembro Eu consiga arrecadar 30 mil reais 20 mil reais Eu vou doar pra Laurinha Os 10 mil eu vou tentar pagar essa moto Entendeu? Eu vou pagar os boletos aí dessa moto Esse é o meu compromisso Que eu falei na live Então o dinheiro dessa vaquinha Os 20 mil Vão pra Laurinha Se eu não conseguir alcançar os 20 mil Todo o dinheiro vai pra Laurinha E se exceder Se eu conseguir um excedente desse valor Acima de 20 mil O resíduo eu pago essa moto Eu pago parte dessa moto Então esse é o meu compromisso Então esse é o meu compromisso com vocês É o meu compromisso com cada um que doou Então muitos doaram Eu acho que a maioria doou Pra me ajudar Agora se algum de vocês doou Pensando no sorteio dessa moto Sinto muito, tá? A moto não será mais sorteada Porque a moto ela tá ali em nada A moto no meu nome Ela foi financiada Então não tenho como quitar essa moto E sortear E não farei o sorteio Quem não gostar E quiser o dinheiro de volta Fala comigo Manda um e-mail pro falecom Arroba chico sepulveda.com.br Que eu vou devolver o dinheiro E vou ler ao vivo Os nomes E farei um vídeo também Citando o nome de cada um Que pediu o dinheiro de volta Pra que eu tenha aí um respaldo jurídico Tá? Agora só lembrando É um dinheiro que você vai estar ajudando uma criança Se você tá fazendo questão dessa grana Meio estranho, né? E o intuito É ajudar a Laurinha Tá, gente? Agora quem quiser o dinheiro de volta Manda um e-mail pro falecom Arroba chico sepulveda.com.br Manda o nome completo Manda os dados bancários E eu vou fazer um apanhado De todas as pessoas Que pediram o dinheiro de volta E farei um vídeo Lendo O nome de todas essas pessoas Que pediram o dinheiro de volta E aí por que eu tenho que fazer isso? Porque é um respaldo jurídico Meus advogados Eles me orientaram Que eu tenho que fazer isso E aí vai pegar bem mal Pra quem tá fazendo questão aí de grana Que na realidade Queria me ajudar E pedindo o dinheiro de volta Pegar mal pra caramba, né? Porque eu entendo que Eu acho que eu tenho um pouco mais de 100 pessoas Que me ajudaram Eu entendo que essas pessoas Elas doaram o dinheiro Pra me ajudar E não com o intuito de ter a moto É esse o meu entendimento Tanto que eu falei pro meu advogado Ele disse Chico, tem que ter atenção Porque vai ter sempre um ou outro Que vai querer o dinheiro de volta Porque tava querendo Participar do sorteio da moto Eu disse, cara É Pode ser que ocorra O advogado fez É Faz então Todas as pessoas que pedirem o dinheiro de volta Faz um vídeo citando o nome de cada uma Porque É um respaldo jurídico Então eu tenho esse respaldo Farei o nome Agora vai pegar mal pra caramba A pessoa que vai pedir o dinheiro de volta Ao invés de doar pra uma criança Que precisa desse dinheiro pra viver Tá aí, ó Os 20 mil reais Da vaquinha, da mala acabada Vão pra Laurinha Tá bom? Esse é o meu compromisso com vocês É o meu compromisso com a Laurinha E aí só repetindo Se Até o dia 30 de dezembro Nós não alcançarmos os 20 mil reais Não tem problema Todo o dinheiro que a gente arrecadou Na vaquinha Vai todo pra Laurinha Eu vou fazer a transferência Vou mostrar o comprovante pra vocês E vocês verão aí Que foi todo o dinheiro que tá lá Mesmo que a gente não tenha alcançado os 20 mil Vai todo pra Laurinha Se a gente alcançou 20 mil Cravado Vai pra Laurinha Se a gente alcançou 30 mil reais Aí 20 mil reais vai pra Laurinha 10 mil reais eu vou usar pra pagar essa moto Porque também, galera Eu preciso pagar essa moto Vai me ajudar bastante Tá bom? Ficou claro? 20 mil reais Bater na meta Vamos pra Laurinha O excedente eu vou usar pra pagar essa moto Se a gente não alcançar os 20 mil O que tiver lá Vai tudo pra Laurinha É uma forma Que eu tenho de ajudar Que eu tenho como ajudar a Laurinha Além de eu fazer aí Todos os dias pedindo A Laurinha se tornou Patrocinadora do canal Eu acho que isso é muito justo E Deus provém Eu pago essa moto aqui Com o trabalho Com a ajuda de vocês Assistindo os meus vídeos Me acompanhando Dando joinha Dando superchat Nas lives É assim que eu vou Pagar essa moto E O sentimento de ajudar Uma criança que precisa É muito gratificante E aí Cada um de vocês Que doou Sinta isso aí Tenha esse sentimento De que você tá ajudando A vida da Laurinha Cada um de vocês Teve gente que doou 25 Teve gente que doou 100 Teve amigo que doou Teve amigo que doou 50 Então cada um Que pensou assim Eu tô ajudando o tio Chico Eu tenho certeza Que vai estar mais feliz ainda Que vai estar ajudando a Laurinha Não é não? Então é isso Tá bom pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham Também vocês podem mandar Pro meu e-mail Fale com Arroba Chico Sepulveda .com.br Ou manda pro meu WhatsApp Que é o 719 9190 2805 Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham Em relação a essa vaquinha E vai lá Aqui na descrição do vídeo Eu tô colocando aqui no card também O link do Da vaquinha Tá certo? Quem quiser doar Fique muito à vontade Batendo aí os 20 mil reais Vai todo pra Laurinha Passou os 20 mil reais O restinho aí O tio Chico vai tentar pagar essa moto E os 20 mil reais Vamos supor Deu 25 mil 5 mil eu uso pra pagar essa moto Deu 20 mil E 500 500 reais Eu boto pra pagar essa moto Mas os 20 mil vão pra Laurinha Tá bom? Beijo pra vocês Qualquer dúvida Fala comigo Muitíssimo obrigado A todos que doaram Pra vaquinha Que agora estão ajudando a Laurinha Muitíssimo obrigado A você que vai doar agora Muitíssimo obrigado A você que também não doou Porque me acha um pilantra Tá? Porque Isso só me fortalece Os fã-bobões que me odeiam tanto Só me fortalecem Tá? Um beijo pra vocês Ô fã-bobão Fã-bobãozada Aproveita e doa Porque você vai estar ajudando a Laurinha Eu acho que vocês deveriam Os fã-bobões Que ficam com tanta raiva de mim Deveriam investir esse tempo Que eles perdem Gastando energia Mandando energia ruim pra mim Ao invés de transformar isso Na energia boa pra Laurinha Seria melhor pra vocês, né? Transforma esse ódio no coração Em energia boa pra Laurinha Divulga, ó Arroba Salve a Laurinha No Instagram E divulguem Nas redes sociais de vocês Ao invés de vocês ficarem falando mal de mim Façam o mesmo que eu faço Convertam O canal de vocês Ou o alcance que vocês têm Pra ajudar uma criança Que tem âme do tipo 1 E que precisa da ajuda pra viver Tá? www.salvealaurinha.com.br Tá bom? Invistam o tempo de vocês Em algo útil Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu? Fiquem agora com a mala acabada É gostosinha essa moto, viu gente? Ei, coisa boa Senhores e senhores Aqui é o Kig do Papo de Bomba E eu convido a todo mundo a cantar comigo essa música maravilhosa Dessa moto que tanto me fez sofrer E uma bomba E uma bomba quando eu te vi Eu logo me apaixonei Eu pensei que ia adorar Mas de repente tudo acabou O óleo do motor vazou O painel infiltrou E o raio quebrou Com mim Você me conquistou Você me fez sofrer Você trancou o meu coração Você trancou o meu viver Você me conquistou Você me fez sofrer Você trancou o meu coração E eu chamo pra cantar comigo eles Jay Jackson Cristiano Caco E o Juan Curso Circuito é meu fim Graçao Mas repentinamente tudo terminou O aceite do motor fugou O painel se inventou 저iländical Seil duvido Então voyage Não sai Não sai Tu 친구 A dor Eu Não sai Mes?" Não sai Você morra E tem E En de Se Eu 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 Você me conquistou, você me fez sofrer, você tocou meu coração, você tem como me ver, você me conquistou, você me fez sofrer, você tocou meu coração. Você tocou meu bebe. É de Neide Rondônia.